Café é objeto de desejo dos caficultores. Qual é o objeto de desejo dos caficultores? A LS Tractor. E a LS Tractor apoia a Mariana Aranha, que vem com as cotações dos hortifrutis no ar da vida-luz. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Olá, João Batista. Olá, eu estou lá para você que está aqui no Tempo Dinheiro. Uma ótima semana a todos. As cotações começam agora. E a primeira tela é do Tomate, Fonte, Cepé e Exalquiuspe, o Salada Longa Vida AA, produtor de Mojiguassu, na região de São Paulo, comercializando a caixa aberta a R$ 100, mantendo o preço logo nesta segunda-feira. Na sequência tem a batata. Eu falo da Ágata Especial, no atacado em São Paulo, o saco de 25 quilos tem cotação de R$ 121,43. alta de 2,5%. Lembrando aqui que essa alta é reflexo do menor volume de tubérculos que estão sendo ofertados. E a gente já contou aqui por conta do encerramento das safras das águas e o início mais lento neste momento da safra de inverno, a chamada safra de inverno das secas. Na sequência vamos para mais uma cotação e eu vou falar da cenoura, a tela é da cenoura e eu falo da verão 3A lavada, caixa de 20 quilos na região de Brasília, com cotação de R$ 80,00, mantendo o preço esta semana a cenoura em Brasília. E na sequência tem a alta registrada para a cebola, amarela híbrida tipo 3 no Vale do São Francisco, a saca de 25 quilos, segue comercializada esta semana a R$ 45,00 e a alta para a cebola em 5,88%. Os preços da cebola apresentam altos em todas as regiões do país. São Paulo, em Cristalina, Goiás e também no Triângulo Mineiro. Isso porque é a chamada pouca oferta de cebolas que acabou elevando os preços nessas praças produtoras no momento. Vamos na sequência. Tem a tela agora das frutas. Eu vou direto para a maçã hoje, João Batista. Eu vou direto para a maçã, eu vou falar da maçã Fuji. Embalada Graúda, em Fraiburgo, caixa de 18 quilos, comercializada a R$ 124,33 e a alta registrada pelo produtor de maçã em Fraiburgo em 3,40%. Alta ao produtor e estabilidade para a maçã esta semana. Em São Paulo, a caixa de 18 quilos da Fuji Graúda segue comercializada a R$ 133,33. Pouca oferta neste momento também de maçã. Demanda retraída. E olha a culpa, frente fria. São essas informações. Eu volto amanhã e eu espero por você. Até lá.